Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você Não é me dominando assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh